Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a terceira conferência municipal de desenvolvimento rural sustentável de Parauapebas A conferência foi realizada dia 31 de março, confira A prefeitura de Parauapebas por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural SEMPRO realizou na quinta-feira dia 31 de março a terceira conferência municipal de desenvolvimento rural sustentável de Parauapebas O evento ocorreu no auditório do Centro Universitário de Parauapebas, CEUP e se estendeu ao longo do dia para escolher os delegados do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável Desde cedo, tinha gente aguardando com muita expectativa a eleição dos conselheiros para fortalecer ainda mais a agricultura familiar no município Como era o caso do presidente da Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar Ornalício Barros, Bandeirso Santos É uma satisfação grande para a gente da agricultura familiar estar participando hoje da terceira conferência municipal da agricultura familiar e uma expectativa muito boa onde a gente possa aqui alencar as políticas para a nossa área onde tem se visto pouco investimento ao longo desse transcorrer de todos os mandatos que aqui passaram Esperamos que a gente possa fazer aqui uma boa participação e trazer de fato esse olhar mais especial do governo para a agricultura familiar O principal objetivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Parauapebas é realizar a eleição das entidades da sociedade civil e compor os novos conselheiros Os delegados que participaram da conferência foram escolhidos durante as assembleias setoriais nas micro-regiões rurais do município onde contou com atividades livres e de incentivo à participação dos povos indígenas povos tradicionais de matriz africana e representantes da população negra em geral O Conselho permite contribuir agregando forças para que haja o desenvolvimento sustentável do município de forma estruturada e realiza o acompanhamento fazendo as suas orientações e deliberações favorecendo os acertos das políticas públicas Todos os delegados participantes devidamente inscritos na 3ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável tiveram direito a voz e voto A conferência contou com a comissão organizadora composta por duas representações públicas Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER E um membro da sociedade civil eleito na Assembleia Sendo da Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar, Onalício Barros A PROC NOB Manuel Delvo, analista ambiental do ICMBio e conselheiro destacou que a conferência é um evento que está previsto na legislação E a gente realiza para que possa eleger os conselheiros que vão formar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Paralapebras Essa conferência é muito importante porque vai trazer a participação social para fazer o controle social das políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável no município O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável Rinaldo Quintino disse que o momento era muito especial para a sociedade porque o objetivo da conferência era escolher os representantes das comunidades rurais do município Hoje é um momento muito especial para o Conselho e para a sociedade porque vamos escolher os representantes das comunidades São seis representantes que estão aqui como delegados que já foram em outro momento selecionados nas comunidades e hoje eles estarão aqui para enfrentar esse desafio porque a gente considera o Conselho um grande desafio É um desafio que a gente tem dito que é extremamente positivo porque além de ajudar a fazer a gestão ele contribui com as suas formações de pessoas com diversos órgãos do município que já desenvolvem alguma política pública aqui e que com essa junção de forças o Conselho permite contribuir para que o desenvolvimento aconteça de forma estruturada e que esse acompanhamento que o Conselho faz as suas orientações e as suas deliberações de forma compartilhada favorece muito mesmo aos acertos das políticas públicas e agregar também essas forças para a gente ter um rumo bem estruturado para o desenvolvimento sustentável do nosso município O secretário de produção rural de Parauapebas, Milton Zimmer, afirmou que o debate sempre é importante para fortalecer a agricultura familiar no município Desde a nova gestão estamos reafirmando a importância do Conselho Acho que uma dinâmica do governo tem a participação da sociedade civil e o Conselho para a gente ter um papel importante no debate do desenvolvimento da agricultura familiar O mandato havia vencido ano passado, conseguimos junto à Procuradoria porrogar por esse ano Então, esse ano estamos fazendo a realização por acreditar de que o desenvolvimento da agricultura familiar no nosso município passa pela contribuição e colaboração das associações do movimento social Parabéns ao secretário de produção rural de Parauapebas, Milton Zimmer e toda a sua equipe pela realização desta grande conferência rural sustentável Muito interessante A seguir, Carimbó com o grupo Raízes Parauara Aguarde Nova Chevrolet S10 Z71 Chegou a picape para toda aventura Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço com um design robusto da exclusiva grade frontal e do Estribu Z71 A praticidade do Santo Antônio de série O conforto dos bancos de couro premium e muito mais Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 e descubra por que ela é feita para toda aventura Reserve a sua na Desbrava Chevrolet Venha saborear a melhor comida caseira de Parauapebas Feita no fogão a lenha Abrimos de domingo a sexta-feira a partir das 11 horas Com pratos variados e churrasco E no domingo aquela deliciosa galinha caipira Vem e traga sua família que todos serão bem recebidos pela nossa família Restaurante Fogão a Lenha PA 160, quilômetro 14 Saída para Canaã dos Carajás Tá precisando trocar a cama? Cansou daquele sofá velho? Vá agora até a Liliane mais próxima de você E compre todos os móveis para sua casa sem entrada E com a primeira parcela só para daqui 60 dias É isso mesmo, entrada zero e a primeira parcela só para 60 dias no Carnê Liliane Não perca tempo Ah, e a entrega e montagem é grátis Liliane faz parte da sua vida Quem gosta de economia Compra no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar Com promoção e preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade Recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você Que tem empresa ou é prestador de serviço Segurança e liberdade Para focar no que realmente importa para o negócio Crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Tecnicom Em 2022 nós estamos aqui para descomplicar Seus serviços de contabilidade Agora você pode adquirir pimentas saborosas da La Pimenteira De Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil Falando com a equipe do Conexão Rural São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília Com alto padrão de qualidade e controle sanitário Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com E no Instagram, La Pimenteira Maiores informações Lucas La Pimenteira 619-9654-2969 de Brasília Ou com Lima Rodrigues 394-992-2271-40 de Parauapebas, Pará Internet banda larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94-9-81-16-74-71 Ou 33-46-13-33 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.